E vamos fazer a substituição do HD que está aqui. Vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada. Galera, eu comprei esse HD com o mesmo lojista que eu comprei o primeiro. E ele veio na mesma qualidade de armazenamento. Um pacote bem embrulhado, bolho aqui, bem protegido mesmo. Deixa eu ver se veio algum brinde aqui. O que é isso aqui? Ah, veio um cabo SATA e veio uns parafusinhos. Mas para mim não vai ter serventia. Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês terem uma noção. Proteção do plástico. Vamos ver se o plástico aqui está lacrado. Lacradinho, no vácuo. Não é nem vácuo, galera, mas está bem lacradinho. Vamos abrir aqui. Tirando aqui o plástico. Sai plástico, que coisa. Trabalhar de uma mão aqui fica ruim. Mas, ó, é um HD da Western Digital 4TB. É modelo Purple. Que ele é um modelo desenvolvido para vigilância. Para fazer CFTV, aquelas câmeras. E é um HD que foi projetado para trabalhar 24 barra 7. Ele não é um HD projetado para trabalhar em NAS. Em servidor. Mas, ele quebra o galho, no meu caso, que é um servidor doméstico. Só eu que utilizo. Então, não tem problema. Ele já vai servir melhor do que a linha verde ou a linha azul. Acima dele, a gente tem o black. A gente tem o red. E o melhor de todos, que é o gold. Mas o gold é uma fortuna. É mais caro do que o Synology. Bom, eu já mostrei isso aqui no outro vídeo. Mas, desde que eu fiz a instalação do Synology, essa é a primeira vez que eu vou desligar ele. Ele está ligado no no-break e eu não preciso desligar. Está aqui o medidor de CPU, memória RAM. E para que a gente possa desligar, clica nesse bonequinho e vamos ver como é que vai ser pela primeira vez. Desligar. Tem certeza? Yes. Synology e lá desligar em breve. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ver se as luzinhas vão se apagar. Olha lá, desligou os HDs externos, aqueles dois. Uh, beleza, desligou. Demorou um pouquinho, mas é isso. Essa é a importância do Synology estar ligado no no-break, gente. Porque se não tiver, imagine cada pico de luz, ele ter esse problema de ligar e desligar e acabar danificando os HDs. Bom, agora vamos tirar ele ali, desconectar e colocar o outro HD dentro. É, galera, vamos abrir aqui o Synology. Mas uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Eu perdi os parafusos para poder prender o HD lá dentro. Bom, perder eu não perdi não, está aqui em algum lugar. Mas aí eu tenho outros parafusos que eu acho que vão servir. Vou deixar ele aqui reservado. Vamos abrir aqui o Synology e inserir o novo HD lá dentro. Vamos abrir aqui o nosso Synology pela segunda vez. Agora a gente vai ter dois HDs de 4TB. Cara, um tempo atrás eu achava 4TB um tamanho que era difícil de eu alcançar, viu? Não imaginava que eu ia ter tanto arquivo. Mas fazendo canal de YouTube, fazendo vídeo, trazendo conteúdo sempre, é um negócio que vai acumulando sem fim. Realmente. Pensando aqui, os caras que tem canal de YouTube bem grande, deve ter vídeo pra caramba, hein? Beleza, encaixei aqui certinho. Agora cadê os parafusos que eu tenho pra ver se servem? Ó, galera. Eu acho que é esse parafuso aqui, tá? Só que o outro era prateadinho, mas eu acho que esse aqui é o certo. Do mesmo formato. Vamos ver se vai dar certo. Aí um entrou certinho. Vamos adiantar aqui pra colocar o outro. Aí, instalação feita. Muito fácil a instalação. Aí agora, próxima etapa, é pegar aqui a frente, encaixar aqui também. A instalação da frente é muito facilzinho. Vamos botar ele em pé. E agora apertar os parafusos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Signology instalado. Vamos dar um turn on aqui. E agora ele vai fazer aí a inicialização do sistema. Vai detectar o novo HD. Vai detectar os HDs externos. E agora a gente vai lá no computador e fazer a configuração de RAID 1. Vê se eu consigo fazer isso, né? Beleza, vamos logar aqui pra ver se vai estar funcionando direitinho. Vai detectar o outro HD. Acredito que vá, né? Agora a gente vai aqui. Galera, já aprendi tanta coisa aqui nesse Signology. Tem uns programinhas aqui. Show de bola, cara. Só pra vocês terem uma noção aqui. Fazer uma... Dar uma passada aqui como é o sistema. Tem aqui o disco 1, que é o disco que tá o sistema. E tem os meus arquivos gravados. E agora o verdinho aqui é o disco 2. Que a gente vai mexer nele já já. Mas o que foi que eu fiz? Lembra que eu pluguei aqui dois HDs de 6TB no USB? Pois eu tô usando apenas um deles pra fazer o backup desse daqui. Ao invés de eu fazer o backup no HD aqui dentro do Signology. Eu estou usando pra fazer o backup no HD externo. Eu achei muito melhor fazer dessa maneira. E pra isso, eu tô usando esse programinha aqui que é o chamado Hyper Backup. Ele faz o backup a cada... Por dia, né? Às 3 horas da manhã. Mais uma vez, né? Aqui, às 3 horas da manhã. Mais uma vez, a importância de você estar com o seu HD... Seu Signology ligado no break. Pra que ele possa fazer o backup tranquilamente. Isso eu acho bem bacana. Então você tem aqui o chamado Backup Explorer. E aí a gente pode abrir aí os backups que ele já fez. Ele faz isso todo dia, ó. Então, cada versão dessa daqui, ele vai abrir uma pasta. Eu posso restaurar um arquivo que porventura tenha apagado. Enfim, acho muito bacana. Gostei bastante. Esse Signology pra mim é uma coisa que valeu a pena mesmo. Bom, agora vamos do que interessa. Agora eu preciso descobrir como é que eu faço para transformar esse disco daqui. Primeiro eu preciso formatar ele. E depois transformar ele aqui em RAID 1. Galera, essa é a primeira vez que eu faço. E é uma atividade que normalmente as pessoas não fazem constante, né? Então, a gente vai descobrir juntos aqui. Ó, quando a gente vem aqui nos discos. Ele dá aqui duas informações. Engraçado que o que tá o sistema é o 2. E o 1 é o novo que eu coloquei. Quando você bota o mousezinho aqui em cima desse I. Ele aparece, ó. O sistema Signology está instalado nesse Drive. E o Drive foi atribuído a pool de armazenamento. Beleza, então esse aqui que estão os meus arquivos. E esse daqui, o que diz o Izinho? O sistema Signology não está instalado nesse Drive. Ao criar um pool de armazenamento, você pode selecionar o Drive para a instalação do sistema. Beleza, então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa formatar esse disco aqui. Para que ele esteja apto a receber, a gente poder fazer o sistema RAID. Galera, o processo demora um pouquinho mesmo. Aí eu adiantei aqui o procedimento para que o vídeo não ficasse muito demorado para vocês. Mas agora eu vou fazer um resumo. Basicamente, eu tive que formatar a partição que eu tinha. Então, os arquivos que estavam no HD, eu acabei perdendo de qualquer jeito. Ah, assim, ah, você perdeu os arquivos? Não, eu perdi os arquivos assim, eu apaguei, mas eu tinha o backup deles, entendeu? Lembrando que eu tenho aqui, dois HDs externos de 6 teras. Então, eu precisei apagar aqui a pool de armazenamento. Porque quando você simplesmente coloca o outro, ele não vai para a RAID 1. Ele vai para aquele RAID da própria Signology. Que é um RAID 1, também com proteção de dados. Mas eu queria mais desempenho. Então, eu apaguei essa pool de armazenamento. E aí, criei uma nova, marcando a opção RAID. E aí, demorou um tempinho para ele poder formatar os dois. Para poder ficar em RAID 1. Aí, depois eu fui no aplicativozinho que eu tenho do Hyper Backup. Que é aquele que eu mostrei no começo do vídeo. Aí, peguei aqui uma versão de backup. Que eu já tinha feito o salvamento aqui automático, né? Aí, foi nesse dia aqui, ó. Nesse dia 3 aqui. Demorou um tempinho para eu poder fazer o vídeo aqui. Concluir o vídeo, mas é assim mesmo. Aí, eu fiz o Restore aqui do backup. Também demorou pra caramba para poder voltar. E agora, o desempenho que eu estou percebendo aqui com esse RAID 1. Simplesmente é o tempo de resposta. Claro que a taxa de transferência não aumentou nada demais. Porque não são HDs realmente de servidores. Mas o tempo de resposta ficou muito melhor. Então, quando eu clico para poder abrir um arquivo. Então, eu posso acessar tanto pela própria página aqui da Signology. Ou aqui no navegador, né? No Explorer aqui, que a gente chama o Finder do Mac. Que eu estou usando o sistema Mac. Você pode assistir, acessar aqui as suas páginas. E de uma forma bem mais rápida. Quando eu era apenas um HD, o tempo de resposta... Só o abrir pasta aqui era demorado. Ele demorava um tempinho. Porque ele não está local. Lembrando que ele está conectado aqui no meu computador via cabo de rede. Então, demorava um pouquinho para poder fazer esse tipo de movimentação. E se você quiser transferir arquivos daqui, das minhas pastas aqui, para o computador. A taxa ficou muito mais rápida. Então, para mim, realmente, agora sim. Agora, o meu servidor, eu digo para vocês que está funcionando plenamente. Com 4 teras. Eu estou utilizando mais ou menos a metade dele, né? O outro é espelho de um HD. Poxa, se eu demorei aí, sei lá, um ano e meio fazendo, enchendo metade desses vídeos aqui. Provavelmente, eu vou demorar aí, talvez, mais um ano e meio, dois anos. Para poder encontrar aqui, encher a outra metade. Ou seja, daqui a uns dois anos, eu vou pensar em fazer um upgrade dos meus HDs aqui. Do meu Synology. Ou, quem sabe, até fazer a aquisição de um novo Synology. Ao invés de eu perder esses HDs que eu tenho aqui. Esses dois de 4 terabytes. Eu posso fazer um upgrade de um Synology com 4 bias. E utilizar esses 4 teras aqui, tudo dentro lá do... Como proteção do próprio sistema. Galera, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foge assim um pouquinho o assunto de mineração de criptomoedas. Mas é uma forma de mostrar para a galera como dá trabalho fazer canal no YouTube. Para poder armazenar seus vídeos. É tudo trabalhoso, rapaz. É um trabalho. Esse negócio de YouTube, o povo pensa que é só moleza. Mas tem muito trabalho por trás também. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.